E aí, tudo bem com você? Bom dia! Ou sei lá que hora você está assistindo esse vídeo. O assunto de hoje é uma dúvida que todos nós temos. Todos aqueles que querem seguir a Deus, de saber o que Deus está falando, quando está falando, como está falando. E eu aqui quero te falar da forma que acontece comigo, né? E com as pessoas ao meu redor, as pessoas que nós convivemos, que estão seguindo a Cristo, pra talvez te dar uma luz aí, te inspirar, pra que você continue caminhando e crendo que Deus se fará presente em todas as suas decisões, tá bom? Em todos os momentos importantes da sua vida, os mais importantes, os menos importantes. Lembrando você que o nosso combo de livro está disponível. Eu estou assinando todos eles. Se você puder comprar aí, preço muito bom, compre. Vai abençoar sua vida e o que a gente está fazendo aqui na internet também. Aos amigos que estão na missão, um beijo no coração. Galera, o negócio é o seguinte. Como que Deus fala, né? A resposta óbvia a essa, que deveria ser óbvia, e muitas vezes não é, é que Deus fala por meio da palavra. Mas calma, também existem outras formas e eu quero te falar aqui. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus é que Ele não nos deixa no escuro. Talvez Ele não mostre o caminho inteiro, mas Ele não nos deixa no escuro, cara. Eu tenho vivido nos últimos 11 anos da minha vida dependendo do Senhor, vendo a minha família também sempre assim. E não necessariamente, ah, não estou fazendo nada, sentado no chão. Não, dependendo do Senhor para tomar as decisões certas, para ir para os lugares certos, para fazer as escolhas certas. E eu tenho visto durante toda a minha vida também, do meu pai, da minha família. Meu pai sempre me ensinou muito isso. E a verdade é que nós servimos a um Deus vivo, tá? Ele é um Deus vivo. Isso é importante que você saiba. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus interessado na nossa vida. E aí existem as pessoas que acreditam que Deus fala somente por meio da Bíblia. E existem as pessoas que acreditam que Deus fala somente por meio dos profetas. Então tem gente que acredita que Deus fala por profeta. E tem gente que acredita que Deus fala na Bíblia. Tem gente que é muito extremo e só acredita no que profetas falam. E eu aqui quero apontar para você um equilíbrio nisso. Primeiramente, é importante saber que tudo que for falado por Deus, não fugirá da sua vontade perfeita, que está na palavra de Deus. Então se nós ouvimos o que nós ensinamos, nós vemos uma pregação e alguma coisa, será falado ali. No entanto, existem formas que Deus fala conosco, que às vezes Ele usa outras pessoas para falar também. E isso é bíblico, tá bom? E tem sido muito presente isso na minha vida. Como Deus usa seus filhos para falar. Confirmando a vontade dEle para a sua vida. Por exemplo, muitas vezes as pessoas me perguntam, por que a Europa? Porque várias vezes foi confirmado isso. Confirmado a mim, por meio de um contato com Deus, direto em oração, colocando desejos no coração, apontando, mostrando, abrindo portas. Confirmado por meio da palavra que a Bíblia vai dizer. Que seja de duas ou três testemunhas da palavra de Deus. Ou seja, Ele confirma por meio dessas pessoas. E às vezes por pessoas diferentes que não conhecem. Orando, buscando ao Senhor. Deus mostra. Deus fala. E Deus fala. E eu sei que hoje existe muitas pessoas que não acreditam nisso. Pelos exageros que se falam por aí. Mas Deus fala. E eu aprendi uma coisa, meu amigo. Se você é humilde para obedecer. Se você se colocar diante de Deus para obedecer. Deus não te deixará no escuro. Você pode não acreditar. E talvez esse é um ponto de você não ouvir do Senhor. Por não acreditar que Ele possa falar. Mas eu acredito de todo o coração. Eu acredito que o Senhor mostra. Eu acredito que Deus fala. Eu acredito que o Senhor direciona. Eu acredito que Deus fala ainda hoje. Eu quero mostrar na Bíblia para você um dia. Que um dia que com Paulo aconteceu. A Bíblia fala o seguinte assim. Muitos dias depois, chegou a Judéia um profeta chamado Ágapo. Ele veio ao nosso encontro. Tomou o cinto de Paulo. E com ele amarrou as próprias mãos e pés. E em seguida disse. O Espírito Santo declara. Assim, o dono desse cinto será amarrado pelos judeus. Em Jerusalém. E entregue aos gentios. Ao ouvir isso. Nós, que os irmãos estavam ali. Suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Veja só. Será que o Espírito Santo mostrou? Em outra oportunidade. Paulo, quando queria ir para um lugar. Ele disse que ele foi barrado pelo Espírito Santo. E ele foi a Macedônia. Então, por um sonho que ele teve. Ele viu que era o dia do Senhor. E com certeza, ele confirmou. Porque ele confirmou na igreja. Ele confirmou aos irmãos. Ele confirmou, por meio da sua palavra. Que Paulo deveria... Para onde Paulo deveria ir. Eu quis fazer esse vídeo aqui, principalmente. Porque existem muitas pessoas que não acreditam que Deus se relaciona conosco. As pessoas que só acreditam que Deus se relaciona através da palavra. Eu reafirmo. A vontade de Deus não fugirá disso. Mas existem momentos específicos da sua vida. Por exemplo, aqui não está dizendo qual é a nação que você precisa ir pregar. A Bíblia diz para pregar em todas as nações. Só que existem momentos específicos onde você deve ir. Agora, a Bíblia também não vai falar para você. Deus também não vai falar para você. Falar uma coisa totalmente contrária à sua vontade. Você lembra aquele pastor lá que disse que adulterou? Vai e adultera? A Bíblia nunca mandará... O Espírito nunca falará ao contrário à vontade de Deus. Mas para isso você precisa ter sabedoria e perceber. E humildade perceber. Agora, muitas pessoas não ouvem do Senhor. Muitas pessoas não ouvem porque não querem obedecer. A verdade é essa. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Então, por que Deus vai falar algo para você? Se você não está com os ouvidos abertos para obedecer. E como se abre os ouvidos para Deus? Disposto a obedecer a Deus. Se você não está com os ouvidos abertos para ouvir. E como se abre os ouvidos a Deus? Disposto a obedecê-lo. Se nosso coração está disposto a obedecê-lo. Nós vamos obedecer. Por exemplo, aqui esse cara fala. Ele será amarrado. E Paulo mesmo assim decide ir. O Senhor mostra. O Senhor fala. O Senhor confirma. E é por isso que nós precisamos aprender a depender de Deus. Como o Senhor confirma? O Senhor confirma no nosso coração? O Senhor confirma por meio da palavra? O Senhor confirma através da igreja? Dos irmãos que estão com você? O Senhor confirma por pessoas inesperadas que você nem imagina? O Senhor confirma. Se o seu coração está aberto, o Senhor confirma. Agora, também, seja cauteloso com as palavras que você recebe. Como desse homem que o Espírito Santo declara lhe de ser. Você não precisa rejeitar tudo. E você não precisa aceitar tudo. Se você recebeu alguma palavra, coloque ali no canto. Amém. Confirma com aquilo que Deus está fazendo na sua vida já? Confirma. Vai de acordo com aquilo que o Senhor já está falando ao seu coração? Vai. Vai com outras situações? Confirmou a sua esposa? Sabe? É sabedoria para ouvir de Deus. E graça para obedecê-lo. Pronto para obedecê-lo. Mas sabedoria e Deus fala, meus irmãos. Eu tenho experimentado isso. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam. Fala, Luca, eu quero fazer. Como é que eu sei? Cara, espera no Senhor. Continua orando. Consagre a sua vida em oração. Leia a Bíblia. Esteja com pessoas espirituais. Busca o Senhor. Continue ali. Se ele não falar hoje, volte amanhã. Volte depois amanhã. Volte depois amanhã. Continue e espere do Senhor uma resposta. Porque ele não te deixará cego. Ele não te deixará perdido. A todos aqueles que querem, ouvem. E reafirmo. Deus pode usar também pessoas, como usou esse homem, para falar por meio do Espírito e nos dar direções. Mas seja sábio ao ouvir. Espere mais confirmações. Não tome decisões. Porque Deus vai ser claro para você. Se ele está falando com você, está sendo claro para você. Se ele percebe que você está sendo genuíno em querer ouvir e ter confirmações. Ótimo, cara. Agora, ao ter as confirmações e confirmações repetidas do que Deus fará, obedeça também. Entendeu? Porque não adianta você ter medo ao máximo. Obedeça. Confirme com a palavra. Confirme com as pessoas ao seu redor. Espere e Deus fala. E é maravilhoso. Porque eu tenho experimentado isso. Minha família tem experimentado isso. Nós temos visto Deus agir. Deus se mover. Deus confirmar. Deus falar. Deus fazer. Glória a Deus que nós não vivemos sozinhos. Glória a Deus que nós não temos que decidir tudo com a nossa própria cabeça. Glória a Deus que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Se existe um monte de exagero, de exagerada, o problema não é nosso. Se nós colocarmos nosso coração diante do Senhor, cara, estar reto diante do Senhor, pode ter certeza que o Senhor não nos abandona. Ele está conosco. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pelo seu Espírito. Deus fala. Deus faz. Deus é, mano. Então é isso aí. Esse vídeo foi pra você que quer uma direção na sua vida? Espere em Deus. Confie. Ore. Busque. Peça. Bata. E Deus fala, velho. Deus fala. Deus confirma. Deus está vivo. E Deus fala conosco ainda hoje. Glória a Deus pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe você, galera. A gente se vê no próximo vídeo, sexta-feira. Não deixe de comprar os combos aí. Tô na missão. Tamo junto. Que Deus abençoe. Falou. 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 Falou.